A greve começou às 0 horas dessa quinta-feira, onde pegou toda a população de surpresa. Teve gente parada no ponto de ônibus sem saber que realmente a greve tinha começado. Conversei com representantes das categorias, eles informaram que querem um reajuste de 15%, mais o reajuste na cesta básica, mais o reajuste no convênio médico com a greve. Prejudicou o dia a dia da senhora? Prejudicou e todo mundo que precisa, a população que precisa ir até o trabalho, precisa ir no médico, precisa do ônibus coletivo, eles aumentam a passagem, a população não fala nada. Os ônibus quebrados, quando não é ônibus quebrado, é uma falta de responsabilidade dentro do ônibus. Pega o ônibus, abre porta e derruba passageira, está uma vergonha, precisa resolver isso daí. Além de lembrar que eles afirmaram que dessa vez a prefeitura está totalmente fora, já que o prefeito conseguiu fazer um reajuste de 5% no ano passado e fez também, manteve o valor da passagem a R$ 3,00 nesse ano. Valendo lembrar também que a greve pode continuar, pode durar até dois dias ou pode durar até mesmo uma semana a duas semanas, essa é a previsão dos grevistas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho